Que o Brasil é um país continental em dimensão e rico em belezas naturais, todo mundo já sabe. Mas hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as unidades de conservação federais, que estão espalhadas por todo o país e protegem a diversidade da nossa fauna e flora. Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje, que vai dar vontade de arrumar as malas e desvendar esse Brasilzão. Vamos lá? Nós estamos aqui cercados pela natureza no Parque Nacional de Brasília, que em 2015 foi uma das quatro unidades de conservação federais mais visitadas do país. E o nosso convidado para essa conversa é o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Brochado. Muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista, bem-vindo. Obrigado a vocês, oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sempre importante. Pois é, Ricardo, tem muita coisa legal para a gente falar sobre as unidades de conservação, né? São lugares lindíssimos que conservam a nossa biodiversidade. Vamos começar fazendo um panorama. Onde estão localizadas essas unidades? Todos os estados brasileiros têm pelo menos uma unidade de conservação. Ao todo são mais de 320, não é isso? Isso, hoje são 327 unidades de conservação, são espalhadas no Brasil inteiro, né? Todos os estados têm algumas unidades de conservação. Alguns estados mais, outros menos, né? De maneira natural. Mas está espalhado no Brasil inteiro. E com certeza é um assunto que a gente poderia estar falando aqui meses a fio, porque cada uma delas é uma situação específica, né? Cada uma tem uma peculiaridade, né? Tem parques como esse que a gente está aqui agora em Brasília, tem florestas também. Conta um pouquinho para a gente das particularidades de cada unidade de conservação. Exatamente. Hoje, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele prevê 12 categorias de unidades de conservação. Então, uma das particularidades está relacionada a isso, né? As categorias de unidades de conservação. Desde as reservas biológicas, que são as áreas mais restritas ao uso, à exploração. As áreas de proteção ambiental, que são áreas que preveem mais ocupação humana, permitem mais ocupação humana. E uma série de outras categorias, né? Então, e além disso, elas estão espalhadas em diferentes contextos ambientais e sociais no Brasil inteiro. Desde as áreas no meio da Amazônia, muito isoladas, a, por exemplo, o Parque Nacional de Brasília, que está dentro do Distrito Federal. Além das unidades marinhas e em outros contextos, né? Então, uma diversidade bastante grande de situação, de contextos para cada uma. A gente pode dizer que todos os biomas do país têm ali um pedaço preservado, garantido, que não vai ser degradado. Sem dúvida. Tem representação, essas unidades de conservação estão espalhadas em todos os biomas do país. A gente ainda tem algumas lacunas, né? Para novas áreas, mas hoje temos representação em todos os biomas. Agora, uma das unidades de conservação incorporadas recentemente ao ICMBio foi o arquipélago de Alcatrazes, em São Sebastião, em São Paulo, que se tornou um refúgio da vida silvestre. Você vai ver agora um trecho do programa Mar Sem Fim, que mostra a riqueza da vida marinha dessa unidade de conservação. Olha aí. Esse arquipélago aqui é um dos arquipélagos onde tem a maior biodiversidade e abundância de espécies das ilhas costeiras. Só é comparado a abundância dessa região com o atol das rocas em Fernando Noronha. E aqui no litoral de São Paulo é um dos poucos lugares onde a fauna é protegida e pode fechar seu ciclo. Peixes que são muito sensíveis à pesca, sensíveis ao movimento humano, aqui eles podem florescer e reproduzir. E os peixes de valor comercial têm um descanso e têm também o efeito de transbordar. Eles reproduzem aqui. Os filhotes aqui, como aqui é um ambiente equilibrado, os filhotes não encontram espaço para se colocar aqui e se migram para outras áreas e vão repovoar a costa, repovoar lugares onde eles vão conseguir espaço porque tem pesca ou tem poluição e acaba não tendo o ambiente, não tendo o animal no ambiente e eles ocupam esses espaços. Que lugar lindo, né Ricardo? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma área bastante importante no litoral de São Paulo. Maravilhoso, como muitas das outras áreas. E é uma área que a gente tem, por conta da criação recente, pela demanda de visitação, de interesse da sociedade local e regional, a gente tem dedicado esforços significativos para a implementação dela já no seu início. Agora, assim como a inclusão do arquipélago de Alcatraz, existe a expectativa de mais unidades de conservação serem criadas ainda esse ano ou nos próximos anos? Sim, a gente tem um trabalho constante em relação à criação de unidades de conservação. Então, esse é um fluxo de todos os anos, que transpassa os anos. A gente tem uma expectativa para 2017 do que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é elaborar os projetos e instrumentar a criação. Não é um instrumento que cria, mas a gente vai até uma etapa prévia à criação, que o caminho normal, o mais comum, é um decreto presidencial. Então, assim, dentro do nosso trabalho, a gente tem a expectativa de concluir cerca de 30 processos, projetos de criação ainda em 2017. Digo concluir porque, além desses 30, nós temos mais de duas centenas de projetos em diferentes estágios, mais iniciais ou mais avançados. Então, tem um trabalho bastante grande em relação aos processos de criação de novas áreas. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho dos visitantes dessas unidades. É crescente o número de visitantes? Qual o perfil das pessoas que buscam conhecer mais de perto essas unidades de conservação? Isso também ajuda a movimentar, por exemplo, a economia local? Sem dúvida, sem dúvida. É crescente, nítido pelos nossos registros, é crescente. E, claramente, a sociedade cada vez mais entende a importância desses ambientes, tanto a importância para o que presta de serviço para a sociedade, como a importância para poder ter um momento de lazer, um momento descontraído na natureza. Então, sem dúvida nenhuma, a sociedade cada vez mais procura esses espaços. Isso o IBIU tem procurado fortalecer, melhorar as condições de visitação, na grande maioria deles. Quais são as unidades que podem receber todo tipo de público? É mais fácil dizer pelas que não podem, porque são em menor quantidade. Entre as 12 categorias, o que não pode receber qualquer tipo de público são as reservas biológicas e as estações ecológicas. E aí, só estudiosos? Só estudiosos ou visitação de cunho educativo mesmo, com conteúdo específico. Então, de cunho educativo mais formal. As outras categorias, todas elas podem receber visitação. E a categoria que tem entre os seus principais objetivos a visitação são os parques nacionais. Então, dessas que tem maior quantidade de visitantes, o Parque Nacional de Brasília, que a gente está aqui, é um parque nacional, e as de maior visitação são parques nacionais, porque, dentre os seus atributos para a criação, para o reconhecimento da área como unidade de conservação, estão as suas belezas cênicas e demandas de visitação. Agora, para a gente ter uma ideia, a gente vai mostrar para quem está assistindo um ranking das unidades mais visitadas em 2016, por exemplo. A gente tem aí, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, com mais de 2 milhões e 700 mil visitantes. Depois vem o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, com 1 milhão e meio de visitantes. E o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, com 780 mil visitantes. Jericoacoara, lindíssimo, né? Iguaçu e Tijuca também, enfim, bem procurados pelos turistas. Dá para ter uma ideia do perfil desse turista? São brasileiros, estrangeiros, enfim, há muita procura de fora também? Sim, a grande maioria, por questão de acesso mesmo, são brasileiros, né? Mas tem muito estrangeiro vindo cada vez mais visitando essas áreas. O Parque da Tijuca, dentro do Rio de Janeiro, um destino conhecido internacional, então tem claramente bastante visitação internacional. Iguaçu também, da mesma forma, é um destino internacional. Tem muito estrangeiro que visita essas áreas. Jericoacoara também, né? O litoral do Nordeste, cada vez mais com visitantes internacionais, também bastante internacional. Mas o padrão, a maioria são os brasileiros, né? Agora falando um pouquinho sobre o acesso a essas unidades. O que leva os visitantes a procurarem mais? Essas três que estão no ranking, por exemplo. É uma infraestrutura melhor para o visitante? Enfim, facilidade de condução para chegar até lá? É, assim, claramente, Tijuca, além do seu atrativo, que é fantástico, dos seus atrativos, né? Que são vários. Estar dentro da cidade do Rio de Janeiro é um fator que multiplica a possibilidade de visitação. Muitas pessoas vão para o Rio de Janeiro por vários motivos e aproveitam para conhecer um pouco do Parque Nacional. Iguaçu, além de ser um destino para outros interesses, não do porte do Rio de Janeiro, claramente, mas as cataratas do Iguaçu são um atrativo internacional muito forte, né? Então, assim, muita gente de outros países que fazem circuitos na América do Sul vão para Iguaçu. A infraestrutura, ela é, para algum, para parte desse público, ela é determinante, né? Para aquele público que gosta de condições o mais naturais possíveis, que fazem grandes caminhadas, carregam a sua barraca, a sua comida, a infraestrutura local não é determinante, longe disso, né? Mas, para a grande maioria, depende de uma estrutura de acesso, estrutura de hospedagem, de alimentação, e isso é chave. Então, o Rio de Janeiro se destaca, além de seus atrativos, porque tem uma estrutura enorme de acesso, de hospedagem e muitos outros atrativos na cidade, né? Uma das iniciativas do ICMBio é fazer concessões de parques nacionais à iniciativa privada, como já aconteceu com o Iguaçu e com o Parque Nacional da Tijuca. Qual o objetivo dessa medida? Como funciona essa concessão? Isso. A concessão de serviços, né, ela, junto com outras alternativas, né, que o ICMBio também utiliza, o grande objetivo dela é melhorar essa estrutura, é dar condição melhor de visitação para os visitantes. Então, as concessões de serviços tratam de serviços de alimentação, de guiagem, de estrutura da visitação, e a iniciativa privada executando, em parceria com o ICMBio, essas ações. Então, isso traz mais condição de visitação. Isso não serve para todos os contextos, tem contextos de visitação de porte menor, que não se encaixaria numa concessão típica, mas também uma série de parcerias com atores locais que o ICMBio já tem de fortalecimento dessa estrutura. Que parques vão ser concedidos agora, num curto prazo? Existe a ideia, por exemplo, de conceder aqui o Parque Nacional de Brasília? Como foi o critério de escolha para esses próximos que vão ser concedidos? Esse ano, assim, tem iniciativas concentradas em três parques nacionais, né, Parque Nacional do Pau Brasil, Pau Brasil na Bahia, Chapados Veadeiros, aqui em Goiás, e o Parque Nacional de Brasília, né. Então, cada um com seu processo em andamento, com perspectiva de curto prazo, já ter a estrutura melhorada e a concessão funcionando. Então, o visitante vai encontrar melhorias aí? Sim, sim, a proposta é essa, né, o foco é a melhoria da qualidade da visitação. Esse é o objetivo das concessões. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações nessa conversa aqui sobre as unidades de conservação federais. Até já! Já estamos de volta com o NBR Entrevista, direto aqui do Parque Nacional de Brasília, que hoje recebe o analista ambiental Ricardo Brochado, que também coordena a área de criação, planejamento e avaliação das unidades de conservação no Instituto Chico Mendes. Bom, Ricardo, vamos falar agora um pouquinho sobre gestão compartilhada. Isso já acontece, por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, né, um grande sítio arqueológico, riquíssimo. Vamos mostrar primeiro para quem está em casa um pouquinho sobre a Serra da Capivara. Olha aí! Os cânions se impõem no meio da vegetação árida. Hoje, animais silvestres vivem onde há milhares de anos o homem pré-histórico deixou marcas. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um santuário natural e arqueológico no meio da Caatinga. Ele é o maior acervo de pinturas rupestres da América Latina e está localizado dentro exclusivamente do bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Então ele tem uma flora específica, uma fauna específica daqui dessa região. O Parque Nacional da Serra da Capivara está localizado nas regiões sudeste e sudoeste do Piauí e conta com territórios de quatro municípios. São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. O parque abriga a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Estão catalogados na Serra da Capivara mais de 1.300 sítios, com vários tipos de vestígios arqueológicos. Um museu a céu aberto sobre a pré-história da humanidade. Nós temos, além dos sítios de pinturas, temos sítios de enterramentos, temos sítios de manufatura de material lítico, local onde eles tinham matéria-prima e onde eles lascavam para obter ferramentas. Esse é o sítio arqueológico mais conhecido do Parque Nacional da Serra da Capivara, a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. As pesquisas sobre a pré-história aqui no Boqueirão começaram em 1978 e os primeiros vestígios encontrados receberam data de 5 mil anos atrás. E à medida que as escavações avançaram, até os pesquisadores se surpreenderam. É que aqui foi encontrado o mais antigo vestígio da presença humana no continente americano, uma fogueira de 47 mil anos atrás. Fui ao laboratório e disse, olha, vocês devem ter misturado as nossas amostras com outras regiões, porque a América foi povoada somente faz 13 mil anos. E aí a chefe do laboratório me disse, não, é a tua amostra, volte lá, escave mais, porque alguma coisa diferente você está descobrindo. Só de arte rupestre são mais de 1.100 pinturas no Boqueirão da Pedra Furada. Os guias turísticos, credenciados pelo ICMBio, contam aos visitantes as histórias sobre o descobrimento dos vestígios e as pesquisas realizadas. Hoje, na Serra da Capivara, o público maior são excursões de estudantes, né? E nós, como guia, de certa forma, a gente dá uma geral de informação. Na realidade, hoje o Parque Nacional, ele representa muito para mim, desde a questão de você ter uma profissão, um meio de sobreviver, de você ter a oportunidade de estar tendo contato com a natureza todos os dias, ter o prazer de estar passando todas as informações para o turista que vem até aqui. Oportunidade também para o desenvolvimento dos municípios na Serra da Capivara. São Raimundo Nonato é um dos mais próximos às principais entradas do parque. Na cidade está o Museu do Homem Americano, que abriga peças retiradas da serra. Na sede da Fundam é feita boa parte dessas pesquisas. Nos laboratórios, o material é separado, catalogado e analisado. Conhecimento que vira história da pré-história. Os moradores de São Raimundo Nonato já se acostumaram com o movimento gerado pelo Parque da Serra da Capivara e se orgulham desse bem. São em ser visto mundialmente e ser visitado mundialmente por todos que aqui vêm. Isso é muito bacana. E quase 200 sítios arqueológicos da Serra da Capivara estão abertos à visitação. 17 deles têm acessibilidade para cadeirantes. É um lugar que dá para qualquer pessoa vir. As trilhas são super tranquilas, trilhas com sombra, tem para todo tipo. No Parque Nacional da Serra da Capivara, o tempo esculpiu monumentos. São 135 mil hectares de belezas naturais e vestígios da pré-história do Brasil e da humanidade. São obras-primas feitas pela natureza. Como a Pedra Furada, uma formação geológica fruto de processos como a ação do vento. Para o visitante é quase impossível conhecer tudo. E para quem vem, a certeza é querer voltar. Imagens de tirar o fôlego, hein, Ricardo? Que lugar lindo, importante, não só para a história do Brasil, mas da humanidade, né? Sem dúvida. É uma área que concentra uma grande quantidade de sítios arqueológicos, né? E uma biodiversidade singular também. É uma área bastante importante na Caatinga para a concentração da biodiversidade. Agora, quem participa, nesse caso, da gestão compartilhada? E que benefícios essa iniciativa pode trazer para a unidade como a Serra da Capivara? No caso do Parque Nacional da Serra da Capivara, a gestão compartilhada ocorre já há algum tempo. E essa parceria ocorre com a Fundação Museu do Homem Americano. E ela está sendo ampliada através de outras formas de parceria com o Estado do Piauí, com o IFAM. Tratando de uma área de singular importância para a gente, né? E isso pode trazer benefícios lá para a unidade, melhorar a infraestrutura? O que é que está previsto? É, sem dúvida. Esse tipo de relação de parceria, não só a gestão compartilhada, mas outras relações de parceria, elas têm como interesse principal o envolvimento da sociedade na gestão, implementação das unidades de conservação. Isso traz benefícios para todo mundo, né? Entendendo que as unidades, elas são para a sociedade brasileira, e o envolvimento da própria sociedade através das suas representações, fortalece os trabalhos decorrentes da unidade. Então, com certeza, tem reflexos na visitação, na condição de proteção da unidade, proteção da biodiversidade, educação ambiental, e uma série de ações relacionadas a isso. E outras unidades brasileiras devem passar por esse processo de gestão compartilhada? Isso está previsto? Sim, a gente tem, é uma política do ICMBio, fortalecer essa ferramenta de gestão compartilhada com organizações não governamentais de interesse público, as OSCIPs, por conta disso que eu relatei. Essas parcerias, em muitos casos, já ocorrem, não com esse nível de formalidade, mas com ação conjunta, com uma série de atores locais, nas diferentes unidades do país, e estamos priorizando isso por conta da importância disso. O envolvimento da sociedade nessas unidades de conservação é essencial. O ICMBio é o órgão gestor desses territórios, e esses territórios são para a sociedade, não são para o próprio ICMBio. Então, nada mais coerente que a sociedade se envolva, não só como visitantes, como a gente falou no começo da conversa, mas também na própria gestão, na execução de trabalhos, e parcerias de uma forma geral. E, Ricardo, um tema que tem afetado grande parte dos brasileiros, que é a escassez de água. Brasília, por exemplo, vive um momento de racionamento. Como as unidades de conservação podem contribuir nesse cenário de crise hídrica no país? Agradeço a tua pergunta, porque isso trata de temas bastante importantes para a gente que trabalha diretamente com a criação e gestão dessas unidades. Isso tem a ver com os serviços que essas unidades prestam para a sociedade. A questão da água, ela é evidente para todo mundo, com a necessidade diária de toda a população, e quando há a escassez de água, as pessoas começam a refletir melhor, mas o porquê disso, de onde vem essa água? No caso de Brasília, o exemplo é muito claro. A fonte de água, a principal fonte de água para toda a UDF, vem de unidades de conservação. Então, esses territórios protegem, entre muitas outras coisas, a biodiversidade e outros serviços, a fonte de água para muita gente. Essa pergunta se remete a uma série de outros serviços, porque é comum a gente, no diálogo com a sociedade, ter alguma dificuldade de entendimento em relação à importância dessas áreas. Porque, para alguns, identificam que o território poderia estar produzindo alimento, a gente poderia estar com atividades produtivas mais intensivas, e para preservar, para um animal que não traz benefício, para uma biodiversidade que a gente não sabe exatamente para que serve. Para nós que trabalhamos na área, entendemos claramente a importância da biodiversidade para muita gente na sociedade também. Mas, além disso, tem esses serviços que as unidades prestam, de controle de clima, de fornecimento de água, de polinização, de atrativos para visitação, e uma série de outros que, quanto mais claro para a sociedade isso, melhor a gente vai ter o entendimento da importância dessas unidades, melhor a gente vai ter esse envolvimento e a importância das unidades para a sociedade como um todo. Agora, Ricardo, que mensagem você deixaria para quem nos assiste e nunca visitou uma unidade de conservação, mas pretende visitar? Vale a pena, enfim, conhecer mais de perto, um pouquinho mais das nossas riquezas do país? Quem nunca visitou, com certeza já viu falar de uma série delas, talvez sem saber que era unidade de conservação. Por exemplo, Iguaçu, todo mundo já ouviu falar, e com certeza parte da sociedade não sabe que é um parque nacional. Lençóis Maranhense, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, uma série de outras áreas que a gente tem no Brasil todo, que são unidades de conservação, e às vezes ocorre até da pessoa ter ido e, por algum contexto de não ter acesso à informação, não saber que era uma unidade de conservação, ou mesmo da importância dela. Bom, o recado que eu deixo é conheço as unidades, né? As unidades não são do Instituto Chico Mendes, não são do governo federal, são da sociedade brasileira. Então, temos que conhecer, participar, visitar, se envolver nos trabalhos, entender o que é esse patrimônio de todos nós, né? Vai além do lazer, né? É uma oportunidade de conhecimento, né? Sem dúvida, para muito além do lazer, para muito além do conhecimento, do trabalho profissional, envolvimento de diversas formas, para muito além, sem dúvida. Tá certo, infelizmente, nosso programa está terminando, a gente está aqui nessa natureza belíssima, né? O Cerrado, aqui representado. E mais informações sobre as unidades de conservação, você encontra na página do ICMBio na internet. Para rever esse e outros programas, basta acessar nosso canal no YouTube, que aparece aí na sua tela. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto